Música Direção da escola estadual Ernesto Penafor libera transferência de aluna sem autorização dos pais. A adolescente de 16 anos está desaparecida. Vigilantes que trabalham em escolas municipais protestam contra o anúncio de demissão feito pela SEMED. Operação Catraca, polícia militar tenta impedir assaltos dentro dos ônibus. E ainda, reforma tributária. Parlamentares do Amazonas tentam proteger incentivos da Zona Franca. Hoje é sexta-feira, 8 de julho. O Banho de Cidade começa agora. Música Boa tarde. A polícia investiga o desaparecimento de uma adolescente de 16 anos. Rana Maciel deixou apenas uma mensagem no celular, avisando que iria viajar com uma mulher. O problema é que esta mesma mulher se passou por tia da menina para conseguir a transferência da escola onde Rana estudava. O rosto não esconde a tristeza da mãe. A servidora pública olha no celular a última mensagem deixada pela filha, que desapareceu no começo da semana. Rana Maciel Santos da Silva, de 16 anos, era uma menina calma e estudiosa. Mas, dias antes de seu desaparecimento, a mãe da adolescente disse que a menina mudou de comportamento. Ela andava-se muito triste, muito calada. De acordo com a mãe, em uma das mensagens deixadas no celular, Rana disse que iria viajar com uma mulher chamada Lília Orozo. A menina disse que conhecia a mulher há um ano e que ela sempre viajava para Manaus. A mulher, que se dizia psicóloga, teria prometido pagar os treinos do esporte que a adolescente mais gostava, futsal. Rana também era integrante de um time desse esporte. Ainda de acordo com a mãe, depois de procurar as autoridades, ela foi à escola estadual Ernesto Penaforte, no bairro São José II, zona leste da capital, onde a menina estudava. No local, a mãe teve a notícia de que uma mulher, loira, teria pedido a transferência da filha. Foi uma negligência imperdoável, porque tratando de menores, numa escola onde um pai e uma mãe põem, têm confiança e chega uma pessoa, se passando por tia dela, chega lá e pede um pedido de transferência de escola. Na escola, não encontramos a diretora. De acordo com outros funcionários, ela estaria numa reunião na Seduc. Mas, segundo uma secretária que não quis gravar entrevista, o diário da escola aponta que a menina Rana não tem presença na escola desde o começo deste mês, quando as aulas reiniciaram. Sem saber que estavam sendo filmadas, essas duas funcionárias da escola disseram que isso nunca havia acontecido antes. A moça que fica aqui na secretaria, ela é muito responsável, ela é muito esperta. Mesmo assim, eu não sei o que essa mulher, com essa larga, então, que ela conseguiu dizer que ia viajar. O aluno vem aqui, olha, eu quero sair, estou com dor de cabeça. Olha, o seu filho está saindo, porque está com dor de cabeça, não vai poder continuar, tá? Só estou ligando para ele deixar informado. Então, a escola trabalha nesse regimento, né? E, de repente, acontece. O caso foi parar na delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente. Hoje, só em Manaus, três casos de desaparecimento continuam sem solução. No caso de Rana, o trabalho da polícia pode ser prejudicado e pelo próprio ECA, o estatuto que defende crianças e adolescentes. O ECA, ele vem estabelecendo que, a partir do momento que os pais ou o responsável dessa criança e adolescente tenham conhecimento do desaparecimento dela, procurem uma delegacia para que nós já iniciemos as nossas investigações, que seja comunicando todas as entradas e saídas da cidade. Em contrapartida, o ECA, ele vem em um dos seus artigos, autorizando adolescente a viajar no território nacional sem autorização judicial ou autorização dos pais. Minha filha, volte para casa. É por essa e outras que as escolas públicas voltam a ser alvo de críticas. Primeiro, qualquer um entra armado. Agora, qualquer um consegue se passar por responsável de aluno e até consegue fazer uma transferência. Qual será a próxima, hein? O Tribunal de Justiça e a Polícia Civil uniram esforços para capturar foragidos da Justiça. 22 pessoas foram presas. Nove foragidos da Justiça foram presos na tarde desta sexta-feira, durante a operação realizada pelo Tribunal de Justiça do Amazonas e a Delegacia Especializada em Capturas e Polinter. Desde segunda-feira, 22 mandados de prisão foram cumpridos pela polícia. Dentre as acusações estão os crimes de homicídio e estupro. Todos serão encaminhados à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, no centro de Manaus. A Polícia Federal do Amazonas participou da primeira operação coordenada pelas polícias do Peru e do Brasil para acabar com uma plantação de coca em território peruano. O grupo sobrevoou nove pontos de clareiras com plantações de coca, que foram descobertos pelo Serviço de Inteligência da Polícia Peruana. Cerca de 200 policiais peruanos e 50 policiais brasileiros participaram da operação que destruiu as plantações. E em Tabatinga, a polícia também realiza a Operação Força Total 2 de combate à Guerra do Tráfico. Somente esta semana, 13 pessoas foram assassinadas no município. Nove eram estrangeiros. Hoje, a Polícia Militar deu início à Operação Catraca. O objetivo é coibir a ação de criminosos dentro dos ônibus. No início da semana, o motorista de um micro-ônibus foi assassinado durante um assalto. Manaus está entre as capitais brasileiras, onde a violência no trânsito cresce dia após dia. Violência que, algumas vezes, é fatal, como no caso do motorista Ezequias da Silva, que morreu depois de levar um tiro enquanto trabalhava no começo da semana. Impulsionada por casos como este, a Polícia Militar iniciou nesta manhã a Operação Catraca, que fiscaliza ônibus e micro-ônibus para que os PMs revistem os passageiros. A gente só pede a compreensão e a paciência da população, até porque isso é para a própria segurança deles. Para cobradores e motoristas, a sensação também é de segurança. Pelo menos diminui mais a bandidagem, né? Por exemplo, se tiver alguém armado aí, a polícia já chega e já pega o camarada armado, e isso aí é muito importante para nós. A Operação Catraca da Polícia Militar não tem data para terminar, e acontece de forma simultânea nas quatro zonas da capital. No próximo bloco, revoltados com o anúncio de demissão, vigilantes que trabalham em escolas municipais protestam. E ainda, Senado e Câmara Federal discutem em Manaus reforma tributária e propostas para redução do desmatamento e degradação da floresta. Tudo isso é a seguir no Banco de Cidade. A Operação Catraca da Polícia Militar